Oi pessoal, vamos a nossa correção de ética? Peguem o livro lá. Lá na página 41, número 1. Observe as lixeiras e coloque na frente de cada um o rótulo que indica qual tipo de lixo deve ser depositado. Então, na lixeira vermelha, somente plástico, plásticos recicláveis. Na lixeira azul, papel. Na lixeira verde, vidro. Na lixeira marrom, lixos orgânicos. Orgânicos são os restos de alimento. E na amarela, alumínio. Página 42, número 2. Observe a imagem. Qual a lixeira que é rara, mas existe e é importante? Cite que tipo de lixo que deve ser colocado nela. Então, nós estamos vendo a de plástico, de papel, vidro, metal, orgânico. E a cinza, que é de material não reciclável. Então, a lixeira que é rara, mas é importante, é a cinza. Nela se depositam resíduos contaminados e não recicláveis. Esse lixo precisa ser tratado de uma maneira diferente. Primavera. Primavera é quando num pedacinho da terra as flores se abrem. O sol fica mais forte e a vida fica mais alegre. Quando num canto da terra se faz primavera, nos outros cantos se faz verão, inverno e outono. Nas quatro estações, a primavera é a mais bonita, porque colore a terra, perfuma o ar e contagia os corações sensíveis com sua alegria. A primavera é uma boa época para renovar o espírito, assim como as flores se renovam, e de colher os frutos e semear a terra. Semear a terra sempre, pois isso significa mantê-la sempre fértil. E de terra fértil sempre brota a vida. Bom seria se a primavera acontecesse o tempo todo em todos os corações humanos, florescendo, enfim, na forma de atos, palavras e pensamentos sempre positivos. Se cada ser vivente fosse como uma flor, bela, pura e cheirosa, toda a terra viveria uma eterna primavera. Depende de cada um fazer do próprio coração a terra, semeá-lo e cuidar dele para cultivar o espírito da primavera todo o tempo, em qualquer estação. É um texto tão bonito, não é? Que nos faz pensar. Que bom seria que em todos os corações fosse primavera. Você acredita que podemos cuidar da natureza? Como faríamos? Escreva três sugestões, três ideias. Eu tenho certeza que você foi criativo, que você pensou, que você se esforçou e fez a sua atividade direitinha. Mas eu vou colocar aqui a minha ideia. Combinado? Sim, eu acredito que nós possamos cuidar da natureza. Eu acredito que algumas atitudes podem ser a reciclagem. Então, reciclando, plantando árvores, reutilizando materiais, produzindo menos lixo. E aí, qual foi a sua ideia? Quatro. Observe a cena abaixo e imagine-se ali, no lugar do menino. Escreva uma mensagem para a natureza. Eu consegui me imaginar, e você? Então, eu vou colocar a minha frase. Tia, eu vou ter que apagar para colocar a sua? Não, de jeito nenhum. Foi você que parou um pouquinho e se imaginou no lugar dele. E nesse momento em que estamos todos dentro de casa, se imaginar num lugar assim, não é? Ó, a minha frase ficou assim. Ao olhar sua beleza e sentir toda a sua pureza, eu posso ver o amor de Deus. Essa é a minha frase para a natureza, quando eu me sinto no lugar deste menino. Eu acho que com tudo isso que está acontecendo no mundo, nós temos conseguido parar um pouco para pensar o que podemos fazer por ele. O que nós podemos retribuir à natureza. E quanta falta nos faz poder curtir um pouquinho do espaço, da areia da praia, da caminhada no parque. Então, já comecem a pensar em coisas bem legais para fazermos quando tudo isso acabar. Continuem se cuidando. Cuidem do ambiente em que vocês estão. Já estarão fazendo grande coisa. Cada atitude conta, lembram? Até a próxima!